princípios da administração pública como moralidade, honestidade e lealdade às instituições. Na ação, o Ministério Público Federal relembra uma declaração do ex-ministro sobre maconha nas universidades. Então a gente fala agora sobre esse assunto e outros também, é claro, com o próprio ministro Abram Weitraub. Ministro, boa noite. Obrigada pela participação aqui em Os Pingos nos I. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Adriano. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fiuz e Ana Paula. Boa noite a todos que estão ouvindo. Eu agradeço a oportunidade de me defender, né? Porque quando a gente escuta uma coisa dessas, improbidade administrativa por atentar contra... Parece que eu estou envolvido com acusação de roubo, com acusação de corrupção. E o que você acaba vendo no detalhe, quando você abre a matéria, é porque eu falei que havia drogas na universidade. E isso é improbidade administrativa. Veja, não somente falei, como eu tentei passar medidas e ações para permitir que a polícia entrasse nos campos das universidades para poder combater o consumo, o tráfico, o tráfico, plantação, o fabrico e a fabricação. E, aparentemente, isso é improbidade administrativa. Todas as dezenas, dezenas de ações que a gente entrou lá, de problemas de gestão do dinheiro público, uma aversação do dinheiro público, fraude em diplomas, um monte de escândalos, financiamentos mal explicados. Eu acho que foram mais, eu acho que foram 36 ao todo. Essas, nada. Um ano depois, surge uma acusação e essa chamada, né? A chamada improbidade administrativa, o nome parece horroroso. Os jornais todos mostram isso, né? Improbidade administrativa, Weintraub. Eu até fiz no meu canal do YouTube um desabafo explicando no detalhe qual revoltante é, né? É uma chamada muito negativa, né? E eu não acho que eu fiz nada de errado, pelo contrário. Eu acho que o lugar de consumo de droga não é. A universidade, aliás, droga é ilegal, não pode consumir em lugar nenhum. Muito menos numa universidade paga com dinheiro do pagador de imposto. Augusto? O que caracteriza essa improbidade administrativa? Como é que é essa figura jurídica? Eu, ao falar que havia consumo, tráfico, plantação, fabricação de metanfetamina em laboratórios, eu estava denegrindo a imagem da universidade pública e, por isso, eu prejudiquei. E essa é a acusação. Assim, quando você abre, eu fiquei à tônica. Realmente, eu gravei um vídeo. Geralmente, eu sou relativamente frio. Eu até gravei um vídeo no YouTube para explicar, porque realmente mexeu comigo, né? As pessoas abrem. E quando aparece isso? Um ano depois da acusação, ficou esquecido. Um ano depois, reaparece esse assunto. Logo depois de uma pesquisa aí que foi feita, de opinião, de intenção de voto, que tinha o meu nome. Então, assim, é revoltante, né? É revoltante. A pergunta agora é de Brasília. Zé Maria Trindade, Zé. Salve, ministro. Tudo bem, Zé Maria. Prazer em te ver de novo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, ministro, dos novos rumos do governo do presidente Jair Bolsonaro, desse alinhamento com o Centrão e uma nova situação política, inclusive, que ele está enfrentando. Como é que o senhor vê os novos rumos do governo? Assim, eu estou mais afastado. Eu não tenho tido contato com o governo como no passado, longe disso. Eu ainda converso com algumas pessoas, mas longe como quando eu era ministro. E eu repito que eu falei várias e várias oportunidades, inclusive, fica muito claro. Eu realmente desejo e no que eu puder vou ajudar para o que o governo, o governo do presidente Bolsonaro dê certo. Gosto do presidente, Zé, eu tive um contato, um convívio, gosto dele. Torço para que dê tudo certo, o que eu puder fazer. Eu, pela minha pegada, eu não teria talvez tido o mesmo caminho, mas não quer dizer que foi de negociar mais, trazer o Centrão para dentro, etc. A gente já falou sobre isso no passado, mas eu realmente espero que dê certo e torço para que tudo caminhe bem. Não tenho muito mais o que eu posso agregar. A pergunta da Ana Paula Henkel. Vamos seguindo assim, Ana? Boa noite, ministro. Bom, que vespeiro, né? A gente sabe que o vespeiro educação no Brasil é um vespeiro perigoso, tomado aí também por sindicatos e pela esquerda. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor tão familiarizado com o ensino americano, onde os recursos, a maior fatia dos recursos financeiros, essa maior fatia vai exatamente para as escolas de base, né? Para o ensino médio e aí depois as universidades são pagas. A gente vê no Brasil hoje, infelizmente, a pirâmide inversa. Então, alunos aí de escolas que podem pagar escolas privadas, se preparam então para o Enem, passam e acabam indo para instituições gratuitas federais. Como inverter, ministro, essa pirâmide no Brasil, sendo que isso é um vespeiro, como eu comentei, né? Muita histeria em relação à educação. E como a gente tentar trazer para o Brasil o que nós temos aqui nos Estados Unidos, de ter uma base educacional gratuita, primeiro com crianças e adolescentes, para que eles se preparem para ingressarem em universidades mais tarde. Paula, assim, eu vou tentar ser o mais, responder de uma forma mais ampla possível, porque eu não quero ser indelicado, o trabalho lá do ministro já deve ser bem árduo a tocar tudo isso, então eu não quero mudar simplesmente as linhas gerais. Você falou bem, existe uma inversão, a gente prioriza o ensino superior. O ensino superior não tem gerado os resultados esperados, isso é, a pessoa se forma e o dinheiro investido nela, né? Então, o diploma de uma federal é em torno de 500 mil reais para a pessoa se formar. Se você der 500 mil reais na mão da pessoa, é capaz de... Não é que ela vai fazer um curso qualquer aí e no final vira motorista de Uber, se ele não escolher bem o curso. Não estou falando em engenharia, agronomia, química, enfermagem. Estou falando de outras matérias aí que o cara vira... Quando for formado, ele se torna motorista de Uber. Se você desse 500 mil reais na mão dele, provavelmente ele faria uma universidade privada, pela metade do preço e o resto ele abriria um negócio ou investiria em outras coisas. Então, assim, eu vejo como uma destruição de valor. Eu concordo contigo, a prioridade tem que ser para a criança, mas eu não queria entrar muito nesse assunto, porque é para evitar de criar qualquer marola para o atual ministro, entendeu? Eu realmente acho que o que eu tinha para falar de educação lá no passado, eu posso falar do que foi feito, defender um pouco o legado. Mas eu não queria meter muito o bedelho para não atrapalhar. O que eu tinha para falar ali, eu já falei. Acho que tem muita coisa errada, né? E tem muitos interesses. O que eu descobri lá no MEC é que é um jogo de muitos interesses. Você enfrenta a ideologia, o pessoal que quer doutrinar, você enfrenta a corrupção, você enfrenta os grandes monopolistas que agora estão consolidando. Aquilo que eu vinha falando enquanto eu era ministro está acontecendo. Está havendo a consolidação de dois ou três grandes grupos educacionais no Brasil comprando tudo quanto é universidade e escola, pequena e média privada, que faliu durante essa crise. A partir daí eles ficam grandes e jogam o jogo do monopólio oligopólio, que é jogado em outros setores. Você vai do chocolate, da cerveja, de banco, você vai papel e celulose, proteína animal, tudo vai virando monopólio oligopólio no Brasil nos últimos 20, 25 anos. E quando eu cheguei lá eu vi nitidamente que o processo estava acontecendo também na área educacional. E quando eu cheguei lá eu viinalize. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto